E aí, amigos de Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do The Order, 1886, continuando aí o nosso detonado, né? Agora é o vídeo número 9, galera, então, let's go! Vamos que vamos aí, continuar essa aventura épica desse jogo exclusivo do Playstation 4, jogo totalmente dublado em português do Brasil, beleza? Let's go! Lembrando aí, pro jogo ser dublado, não vou poder ficar comentando muito pra não atrapalhar aí que vocês ouçam a dublagem. Capítulo 8, O Cerco A carruagem Lord Hastings foi atingida no meio da ponte. Não sabemos se alguém sobreviveu. Luca e Grane, Percival, comigo! Tem os cavaleiros favoradosablo Hastings foi atingida na ponte? Epicis ainda pode estar vivo. Devemos alcançá-lo. Cara, eu não curti muito essa arma não Ela embaça pra carregar, tá ligado? Mas ela é forte Vamos usar ela o máximo possível Aqui lá na frente a gente troca ela Bora Você não vai em lugar nenhum, filho Relaxa aí Vai ser forte, cara Só que tem que estar muito de perto, né? Eita Foca Essa arminha é boa, cara Oi Inimigo caído Pronto Nós tomamos esta porção da ponte Rápido Precisamos recuperar Lord Residence Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra trás aqui pra eu pegar Olha só, cara Ah não Deixa essa arma aqui que eu não Eu não curti muito essa arma não Pelo menos nessa parte do jogo Eu não acho ela tão útil assim Coloquem reis pra fora Eu te culpo Luca E Greg Olha o meu sinal Puxa, não vou não levantar a carruagem Entendido Prontos? Agora Ele está vivo Recuando ao palácio É, se você quer algo bem feito, faça você mesmo Cadê? Opa 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 Cadê o outro cara que estava ali? Não, não vou trocar de arma Pegar a munição aqui no fundo Puta, os caras vão jogar granada aqui, né? Rápido Rápido O cara é perigoso, velho Nossa Esse cara é perigoso, galera É meio que um juggernaut, tá ligado? Nesse jogo aqui, mano Ele é todo blindado, velho Agora não é a hora de meter o louco aqui Nossa Caraca, velho Olha Mano, essa arma é foda, mano Só que eu vou ter que trocar agora Tá aqui, não tem nada Vamos ter que ir por cima Bem de boas Preciso de um aqui e o outro na direita Vamos, rápido Sentinela 3, preciso de apoio aéreo Estamos nos aproximando de sua posição Entendido Eita Que foi aquele que pulou ali pra cima Que merda Que pariu Se protege aí, filho Ah, não acredito, mano Caramba, velho Rápido, mano Aparece a opção, velho Viu 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 Que pariu Tomei um tiro de doze na cara, velho Não Entendido Viu Eu Tenho Tomei um tiro Daí Tomei um tiro Na cara, velho Eu Tomei um tiro De doze . 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 Eu preciso de mais prisão, droga! Droga! O cara tem que me proteger mais. Que foi isso? Nossa, ainda bem que eu tinha essa opção aqui, mano. Peraí, cadê você, cara? Agora é minha vez. É isso aí, mano. Foda-se. Virei o Rambo aqui. Virei o Rambo, eu tenho que ir. Não precisa se preocupar com a munição, beleza? Virei! Eu tenho um dano! Vamos proteger um pouco Caraca, que embaça, né? Ah! 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 Onde está a mulher, Enciana? Onde ela está? Onde ela está? Caramba, o maluco fez uma carnificina nervosa, hein, mano? Opa, opa, opa... Espere! Ainda não, 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 não Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Foi por isso que matou todos os meus homens? A morte sempre segue seu caminho Você será o próximo se não me dar o que eu preciso Perdoe-me Se sua oferta não me atrai Eu não respondo bem a ameaças Então você não tem utilidade pra mim Faça seu pior Tanta animosidade Você parece que poderia usar um pouco disso, cavaleiro Água escura Como você pegou... Podemos chamar isso de trégua temporária? Apinar a tiar, net coro Devei Se isso te deixa tranquilo Pode manter a sua arma montada Mas sou eu quem você busca Não ela Nós temos muito a discutir Vamos procurar um local Mas privado Vamos procurar um local Vamos procurar um local Você quer vingar seu amigo, Mellory. Não ouse falar o nome dele. Ele foi traído. Vocês todos foram traídos. Traído? Por quem? Os homens que chamam de mestres. A Ordem dos Cavaleiros não chama ninguém de mestre. Nem mesmo a rainha. Vocês são império de bajuladores rastejando aos pés da poderosa Companhia das Índias Unidas. Murda sua língua, mulher! Sua honrada corporação espalha a própria escória que vocês juraram valentemente combater. Discurso de uma fanática! Vocês procuram o inimigo errado. Lutamos contra o mesmo mal. Por que eu deveria acreditar nas palavras de uma rebelde? E assassina! Somos mais parecidos do que pensam. Não temos nada em comum. Não permita que a morte do seu amigo seja... Mata-la! Diga-me por que não devo matá-la! Há coisas piores que a morte, Cavaleiro. Muito piores. E se é a minha morte que busquem sua missão desencaminhada, que seja... Minha morte é um sacrifício digno. Você nega o atentado contra Lorde Hastings. Ele merece morrer junto com cada um de seus colaboradores. E você espera que nós saiamos do caminho enquanto você executa sua campanha de terror? As coisas não são o que parece, Cavaleiro. Os segredos da companhia são bem guardados. Até mesmo em relação à ordem. Que segredos? Não tenho tempo para segredos! Há pouco que eu possa fazer para mudar suas convicções. Mas há coisas que posso te mostrar para dar a explicação de que precisa. Suas respostas te esperam nas docas da companhia em Blackwall Yard. Devemos nos apresar. É melhor que você esteja certa. Pelo seu próprio bem. Os túneis subterrâneos levam a Blackwall Yard. Prepare-se para encontrar a resistência pesada dos guardas da companhia das índias. Até que eu diga o contrário, não iremos ferir homens inocentes. Nenhum deles é inocente. Está tudo igual. Você irá respeitar as minhas regras se espera que eu te siga. Muito bem. Desistindo tão cedo de suas cores? A ordem não pode ser vista tomando parte nisso. De flagship, isso deve ser vista É muito importante que você possa tornㅋㅋㅋㅋ O que é que você está jogando? 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 Os ancestrais mestiços. Uma raça nascida nesse estado normal e não transformada como os outros. Estão se extinguindo. Você está errado ao falar deles no passado. Eles andam entre nós. O que é que você está jogando? Falou.